E o que você está vendo é uma operação para tentar prender os assassinos de um policial civil aposentado. Abre o áudio, abre o áudio, vou chamar a polícia, abre o áudio. Você vai vendo os policiais vão entrando na casa, conseguiram arrombar o portão. O suspeito desse assassinato, vamos ver quem entra primeiro, vamos decidir quem entra primeiro. Boa, esse é o trabalho bom da polícia, abre o áudio. Chama a polícia, chama a polícia, Brasil, chama a polícia. Põe no ar para o Brasil. Os policiais precisaram cortar a corrente do portão para invadir esta casa no bairro Matias Velho, em Canoas. As imagens desta operação são exclusivas. Um homem foi preso na residência. Em outro imóvel, no mesmo bairro, os policiais continuaram cumprindo seis mandados de busca e apreensão e prenderam outro suspeito. Os dois são apontados pela polícia como participantes da morte do policial aposentado Elton Martins Bungel. O latrocínio aconteceu no final de janeiro, no estacionamento de uma loja, na zona norte de Porto Alegre. O carro utilizado no crime foi encontrado queimado, na cidade de Nova Santa Rita. Com uma autorização da justiça, a polícia conseguiu uma conversa dos criminosos, combinando a compra de combustível para queimar o veículo. Depois, eles programam para pegar mais gasolina. Ô meu, pega um outro galão, pega um outro galão, vem no poço aqui, que eu vou encher esse aqui, pega um outro galão, que eu vou encher umas garras de dois litros com outro galão. Quando incendiaram o veículo, um dos presos teve grande parte do corpo queimado. Ele chegou a registrar o resultado neste vídeo, que estava no celular apreendido. A polícia começou a monitorar a participação dos criminosos. Você pode perceber pela imagem que cada passo dos integrantes foi acompanhado de perto pela polícia. Segundo a polícia, pelo menos sete homens participaram do crime. Cinco foram identificados e já estão presos. Dois continuam foragidos e a polícia também segue investigando para encontrar a arma do agente morto. Com a investigação e identificação dos sete criminosos, a polícia garante que é apenas uma questão de tempo para capturá-los. Os outros dois que faltam prender. Já há mandado de prisão contra eles e a prisão é uma questão de tempo.